Fala que entendi errado Dentro, do fundo, do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém, cega o meu coração Fala, eu vou entender Que bateu solidão E só pensa em me ver Fala, amor, eu preciso ouvir de você E ainda me quer Eu ponho mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo, do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala, eu vou entender Que bateu solidão E só pensa em me ver Fala, amor, eu preciso ouvir de você De você E ainda me quer Que ponho mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala, amor, eu vou entender Que bateu solidão E só pensa em me ver Fala, amor, eu vou troubled a dor Fala, amor, eu preciso ouvir de você Fala, amor, eu preciso ouvir de você E ainda me quer Que ponho mal entendido Entre um homem e uma mulher Amém